Fala, terráqueo! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar essa mochila mateiro da Kailash. Ela é uma mochila que é 20 mais 10, tá? O compartimento interno dela são 20 litros. E aqui nessa telinha nós temos 10 litros de compartimento. Ela, além de ter 10 litros, ela tem uma separação. Ela tem esse bolsinho aqui que vem nesse tecido mesh. É um tecido furadinho, então se você tá com a toalha, algum tipo de roupa molhada, você pode colocar aqui dentro. E ao longo da sua caminhada ou atividade física, ele vai secando, tá? É uma mochila super funcional, bacana pra quem faz atividade. Os bolsos laterais da barrigueira são bem espaçosos, então cabe qualquer tipo de celular. Se o seu tem uma tela grande e você tem dificuldade com mochilas que caibam ele, você consegue colocar tranquilamente, ó. Gente, além do bolso da barrigueira ser super espaçoso, ele é respirável, respirável, porque ele é um bolsinho que é mesh, tá? Esse tecido teladinho também. Ele vem com dois bolsinhos na parte da frente da alça da mochila, que fica no peitoral, tá? Então você pode estar colocando aí o seu repositor isotônico, o seu carbogel também. E ela vem com duas garrafinhas super bacanas na frente também, tá? Então, se você está preocupado se sua garrafinha vai dar ou não na mochila, a Kailash já resolveu isso pra você. Ela já vem aqui no compartimento, tá? Além disso, pra você ter um refio de hidratação, ela criou esse compartimento que é sensacional. Ele fica do lado de fora, ele não é interno, dentro da mochila, então ele otimiza o espaço, tá? Ó, ele fica aqui atrás. Mas, você consegue acessar com muita facilidade, a mangueirinha já está aqui, ó, acoplada. E você consegue ter uma hidratação eficiente durante as suas provas, as suas corridas, tá bom? Eu uso duas fitas compressoras, então se você não quiser utilizar o limite total de 20 litros, você pode simplesmente comprimir que a mochila vai ficar mais fininha, tá? Pode ser utilizada aí com pouco espaço, não tem problema se você não vai utilizar a letragem total. E, além disso, ela ainda tem o bolsinho pra garrafinha ou cantil, tá? Se você é uma pessoa que gosta de garrafinha de até 2 litros, vai caber no compartimento, nas ambas laterais da mochila, beleza? Qualquer dúvida, terráqueo, chama a gente aí no Insta, chama no Direct, que nós estaremos passando todas as informações da Mateiro pra vocês. O compo é correto,amba, essa pergunta não vem, vai caber no Ariel pra vocês. Bem, aí tem a gente aí no Dista..." Eu sei Song Toto comompensão